O medo desse amor bonito me faz é chorar O que fazer com o meu coração? O paixão chegou sem dizer nada E ensinou pro meu viver O dono da dor sabe como dói Tem jeito não, o peito dói Só quem amou pode entender O poder de fogo da paixão, por quê? A realidade é dura, mas é aí que se cura Ninguém pode imaginar o que não morreu Queria felicidade, não pra me apaixonar O medo desse amor bonito me faz é chorar Eu não sabia, senhor Tava de manhã de amor Cair nas garras da sedução Tá doendo demais Beijendo com a minha paz Amarga e doce tempo ação Eu não sabia, senhor Tava de manhã de amor Cair nas garras da sedução Tá doendo demais Mexendo com a minha paz Tava de manhã de amor Cair nas garras da sedução O que fazer com o meu coração? O paixão chegou sem dizer nada O que fazer com o meu coração? O que fazer com o meu coração? O que fazer com a minha paz? O que fazer com o meu coração? A realidade é dura, mas é aí que se cura Ninguém pode imaginar o que não me deu Queria felicidade, não dá me apaixonar O medo desse amor bonito me faz achorar Eu não sabia, Senhor, da natima é do amor Pra ir nas carras e em poção Tá doendo demais, mexendo com a minha paz A marca é doce e tentação Eu não sabia, Senhor, da natima é do amor Pra ir nas carras e em poção Tá doendo demais, mexendo com a minha paz A marca é doce e tentação Queria felicidade, não dá me apaixonar O medo desse amor bonito me faz achorar